Se você precisa cancelar ou bloquear um cartão Bradesco, você está no vídeo certo. É só ficar comigo até o final. Antes do vídeo começar, não se esqueça de ativar as notificações e se inscrever no nosso canal. Imprevistos às vezes acontecem. Utilização do cartão, perda ou roubo, qualquer imprevisto pode acontecer. E nesse caso é necessário cancelar ou bloquear o seu cartão. E o Bradesco permite que você faça isso de uma forma muito simples. O Bradesco oferece aos seus clientes que desejam cancelar a conta ou bloquear o cartão três formas. Que são elas via internet, via telefone ou indo até uma agência. Primeiro, é importante dizer que o cancelamento só pode ser solicitado pelo titular do cartão. Isso é válido também para os cartões adicionais. Ou seja, um adicional não pode solicitar o cancelamento do seu cartão. E quando o titular cancela o cartão, todos os cartões adicionais também são cancelados. Pelo site, a plataforma digital oferece atendimento simplificado e solução de problemas. Por exemplo, para cancelamento de cartão clonado e muito mais. Sendo assim, esse é o passo a passo para o cancelamento do cartão. Você acessa o site do Bradesco, vai até a aba de serviços, cancelamento do cartão. E acesse cancelar agora que está do lado direito. Você vai informar os dados pedidos como agência e conta e depois clique em OK. Depois o banco irá processar as informações e entrará com solicitação de cancelamento. Mas vale ressaltar que o cancelamento é uma ação definitiva e que não poderá ser desfeita. Pelo telefone. Essa é uma outra opção para você que quer fazer o cancelamento do cartão. É só entrar em contato com a central de serviço especializada em cartões. Os telefones são 0800-727-9988 ou 0800-724-8383. Vale ressaltar que se você possui compras parceladas com pendências de pagamento ainda, as próximas faturas vão continuar chegando até a quitação total delas. Qual a diferença entre bloquear e cancelar o meu cartão Bradesco? Bem, o bloqueio do seu cartão é uma ação momentânea e pode ser desfeita, enquanto o cancelamento é uma ação definitiva. O bloqueio é uma ação imediata que pode ser feita no caso de perdas, roubos, danos ou furtos, onde o usuário não possui mais o seu cartão e a sua conta vai ficar vulnerável. O bloqueio impede que uma outra pessoa faça qualquer ação sem a sua permissão. Nós vamos seguir descomplicando os bancos nos próximos vídeos. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto